Oi, maravilhosas, tudo bem? Sabadão, tô passando aqui pra bater um papo com você, pra gente falar sobre relacionamentos. Então vem pra cá, se inscreva aqui no canal, fica ligadinha aqui, que hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre relacionamentos. Como que você tá no seu relacionamento, como o boy tá e como as coisas estão acontecendo. Hoje a gente vai falar, o tema de hoje, a gente vai falar que quando o cara realmente sente a tua falta, ele tá sentindo muito sua falta, quais são os indícios que esse cara tá realmente com muita saudade sua, tá pensando em você, você quer saber se ele tá pensando, se ele tá sentindo sua falta nesse momento? Ele vai te dar alguns indícios e a gente vai falar sobre isso agora. Então vem pra cá, se inscreva aqui que eu tô te esperando, maravilhosa. Tô fazendo esse vídeo, ó, ainda tô com um pouco de dor de garganta, mas tá tudo bem. Tô fazendo esse vídeo assim, bem informal mesmo, tá? Acho que você já percebeu aqui, tô aqui sentada no meu sofá, segurando a câmera na mão e vamos que vamos, e a gente vai conversando. Eu acho que o mais importante é o conteúdo, não é? Então, bora lá. Ih, já vai me contando de onde você é, esse é o nome que eu adoro saber sobre vocês. Bom, quando o cara, ele começa a sentir a sua falta, quando você percebe quando que a pessoa tá realmente sentindo a nossa falta, muitas vezes ela não vai te dar nenhum, assim, nenhum sinal, ou muito sutil, alguns sinais muito sutis de que ela realmente tá sentindo sua falta. Quando o cara é muito introspectivo, muito tímido, muito quieto, calado, é mais difícil de você conseguir pegar esses sinais, de você conseguir perceber esses sinais. Por quê? Porque o cara fica muito na dele. Geralmente, ele não escreve nada, não faz nada, ele fica mais calado, mais quieto. O cara, quando é introspectivo, quando ele é muito tímido, ele não gosta de falar muito. Geralmente, ele vai se fechar ainda mais, tá? Ele vai ficar mais calado, mais na dele. Por quê? Porque ele tá sentindo uma dor ali, ele tá pensando em você. Gente, tudo isso quando a pessoa realmente gosta da outra, tá? Porque quando não gosta, né, não vai nem sentir falta, não vai nem sentir nada. Mas quando ela ainda gosta, tem ainda algum sentimento pela outra pessoa, o cara, quando é muito tímido, ele vai ficar mais quietão, mais na dele, vai sair menos, você fica sabendo através dos amigos que ele não saiu, que ele não tá saindo, que ele tá mais na dele. Então, por quê? Porque ele tá ali curtindo aquela fossa dele ali, tá? Tá de boa ali na dele, tá? Então, ele vai ficar mais introspectivo ainda, mais quietão. O cara que não é tão quieto, né, que gosta de expor um pouco mais, é aquele cara que vai demonstrar através de alguma postagem, ele vai postar alguma coisa que tenha a ver com vocês dois, ou alguma coisa que queira dizer pra você algo, por exemplo, música, aquele cara que vai ficar postando música de indireta, né, aquela música de indireta pra vocês, sobre algo que aconteceu entre vocês. Então, ele vai postar isso. Outra coisa, ele vai, talvez, comentar sobre você com suas amigas ou com os amigos dele, e você ficou sabendo disso através das pessoas que o conhecem. Ele vai comentar alguma coisa que, às vezes, ele sente sua falta, que, às vezes, ele sente saudade sua. Então, ele vai comentar com essas pessoas. Por quê? Porque, sei lá, né, vai que cai, talvez, caia no seu ouvido, principalmente se for suas amigas, ou então, uma forma dele se abrir, dele se sentir melhor, de se abrir com os amigos. Mas aí é mais difícil você também ficar sabendo, a não ser que algum amigo dele seja muito seu amigo também, e, né, talvez ali no bate-papo você descubra que esse cara tá sentindo tua falta. Outra coisa que esse cara também possa fazer, um outro sinal também, é que ele sempre vai estar por perto. Então, às vezes, tem, sei lá, às vezes, a gente mora numa cidade menor, onde todo mundo vai naquele restaurante ou naquele, geralmente, barzinho, né? Aí esse cara sempre vai estar ali. E, em alguns momentos, ele vai estar ali, tá, Carol, mas pode ser que, sei lá, ele sempre vá nesse lugar, tá tudo certo. Mas você vai perceber que, em alguns momentos, ele vai estar olhando pra você. E é um olhar diferente. A pessoa, quando ela ainda gosta da outra, quando ela sente falta, ela olha de um jeito diferente. Não é aquele olhar assim, sabe? Ah, eu olhei e tal. Não. Ela vai te olhar de um jeito diferente. Às vezes, alguma amiga sua vai comentar com você, nossa, ele não parava de te olhar durante a noite toda. Ou, então, eu peguei uma hora, eu peguei ele olhando pra você, assim, com um olhar um pouco mais entristecido, né? Tipo, poxa, eu poderia estar com ela agora. A gente poderia estar juntos aqui. Então, o cara, ele olha, mas é um olhar que quer dizer mais, assim, sabe? É um olhar um pouco mais triste. Um olhar de falta mesmo. De sentir a tua falta. E que ele gostaria que você estivesse com ele ali naquele momento. Outra coisa que o cara, né? Que, assim, que demonstra que esse cara tá sentindo a sua falta é quando ele pergunta de você pra outros amigos, já com o intuito dessas pessoas falarem com você. ou pergunta pra pessoas que são do seu meio de amigos ou meio social. Por exemplo, sua mãe, sua irmã, sua prima, seu primo. Pessoas ali que são do teu meio. Então, ele vai perguntar de você, como é que você tá, né? Ah, encontrou, às vezes, no supermercado, sei lá, em algum lugar. E aí, como é que tá a fulana de tal? Ela tá bem? Ah, tá bem e tal. Por que que ele pergunta? Ele poderia, né, muito bem. Ele poderia muito bem. Ai, tudo bem? Tudo bom? Tá, tchau. Aí, beleza, né? O cara já... Não, mas e aí, fulana? Tá bem? Ah, tá, tá bem, tá bem. E você? A pessoa fica até sem graça, né? E você, tá bem? Tá tudo, tudo bem. Então, quer dizer, ele ainda pensa em você. Ele ainda lembra de você. Ele ainda tem um carinho por você, não é? Então, quer dizer, poxa, o cara ainda sente minha falta. O cara ainda... É quando tá pegando. É quando, sabe? Aquele cara que ele sempre saía muito, que ele era muito, assim, da balada e tal. E depois que vocês param de ficar, às vezes, por sua vontade de não querer mais ficar com ele e tal. Você dá aquele gelo no cara. Esse cara, geralmente, ele vai dar um tempo. Das duas, uma. Ou ele vai dar um tempo. Ele vai parar de sair. Ele não vai mais ficar na night. Vai ficar mais na dele, mais quietão. Ou, então, esse cara vai começar a sair muito e vai postar foto com todo mundo, sabe? Aquela foto superado, aquela coisa. Ai, tô super bem com todo mundo. Por quê? Porque das duas, uma. Ou esse cara, ele sente uma tristeza, assim, por não ter dado certo o relacionamento, quando ele ainda gosta. Então, ele se fecha pra ficar ali, meio que era dele ali, sabe? Aproveitando aquele momento dele de, ai, preciso repensar minha vida. Preciso repensar minhas coisas. Se é isso mesmo. Se eu tô certo disso. Se esse relacionamento, será que a gente pode voltar um dia ou não? Do mesmo jeito que você tem essas dúvidas em relação a esse relacionamento que passou, ele também tem. E os homens também tem. Ah, será que poderia dar certo ou não essa relação? Será que se eu voltar com ela, será que ela vai vir atrás de mim? Será que, né, a gente vai voltar um dia ou não? Principalmente quando o cara ainda sente alguma coisa. Ou então, ele joga, ele faz um joguete que é o seguinte, que é inconsciente, às vezes. Ele começa a sair muito, muito, muito. Sai com várias pessoas, às vezes ele nem fica também, mas ele precisa sair. Por quê? Porque essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de ficar sozinha. De ficar em casa. Ela não consegue. Se você é desse jeito, se for, me conta aqui nos comentários. A pessoa não consegue ficar sozinha. Eu preciso sair, porque se eu ficar sozinho, eu vou sofrer muito. Então, pra que eu não sofra muito, pra eu evitar esse tipo de sofrimento, eu preciso sair muito. Eu preciso estar no meio da galera. Eu preciso conhecer pessoas novas. Eu preciso sair com mulheres novas. Só que quando esse cara chega em casa, quando ele bota a cabecinha dele ali no travesseiro, mana. Ai, já são uns 500. Aí é você que vem no pensamento dele, é quando ele vai te mandar uma mensagem, vai apagar a mensagem. Ou vai te ligar, ou vai te mandar alguma coisa, sabe? O cara tomou todas, saiu tudo, mas o cara volta pra casa e ele ainda lembra de você. E você ainda tá ali nos pensamentos dele. Você é uma pessoa que tem um peso grande na vida dele, né? Então, ele faz tudo isso, ele sai, ele, nossa, ele precisa, ele tem essa necessidade de estar com outras pessoas, de estar na balada, de estar em tudo quanto é lugar. Por que que ele faz isso? Pra fugir. É uma fuga que ele tem da dor. Então, a dor, às vezes, pra pessoa é tão insuportável. A solidão pra pessoa. E isso é um erro, tá? Que a gente tem que ficar bem feliz, tá? Sozinho mesmo. A gente tem que encarar a nossa solitude mesmo. Faz bem pra gente. Mas existem pessoas que a solidão é uma coisa tão difícil pra ela encarar, que ela precisa estar no meio das outras pessoas. Ela precisa sair com todo mundo. Ela precisa, sabe? Ela não consegue encarar isso. Então, ela tá sempre no meio de todo mundo. Mas isso é pior. Por quê? Porque a gente precisa encarar a nossa dor. A gente precisa encarar a nossa solidão. A gente precisa encarar que realmente não dá mais certo aquele relacionamento que passou, que foi, que aquele relacionamento já não estava mais me fazendo bem. E eu preciso estar sozinha. Então, às vezes, o cara, ele não consegue encarar isso. E aí, ele precisa estar no monte, no meio de todo mundo. Mas ele tá só fugindo, fugindo da solidão. E isso não faz bem. A gente precisa encarar a nossa solidão, nossa solitude. A gente precisa entender os nossos relacionamentos. E a gente, como a gente funciona também. Então, são esses os sinais que esse cara vai dar quando ele realmente sentir sua falta. Ele vai ou mandar alguma coisa, sabe? Pra tentar te, ali, te espizinhar. Ou então, esse cara vai realmente se fechar muito. Ou, ao contrário, completamente ao contrário. Ele vai começar a sair muito, 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 muito. Mas, no fundo, no fundo, esse cara tá fugindo dessa solidão, dessa dor que ele tá sentindo. Então, fica de olho. Se o boy tá fazendo isso, seja aqui, ó. Carol, eu tô de olho. Certo? Pegou? Então, bora lá. Beijo grande. Se inscreva aqui. Tô te esperando, maravilhosa. Até amanhã. Amanhã, domingão, aparece aqui pra gente bater papo de novo. Tá bom? Beijo. Até mais.